Olá, você já ouviu falar em Constelação Familiar? Bom, ela vem ganhando cada vez mais adeptos. As pessoas têm procurado essa técnica para resolver conflitos pessoais, profissionais, desarmonias familiares, doenças, vícios. Muitas empresas e até mesmo o Poder Judiciário estão usando bastante essa terapia e com excelentes resultados. A Constelação Familiar é uma das 29 práticas integrativas em saúde previstas no SUS. E esse é o tema do Nossa Saúde de hoje, a nossa série especial sobre as PICS. E a nossa entrevistada de hoje é a consteladora familiar Nádia Becker, psicóloga, pedagoga, especialista em neuropsicologia clínica. Oi Nádia, que prazer te receber aqui no Nossa Saúde, seja muito bem-vinda. Oi Rafaela, agradeço a oportunidade de estar aqui, falar das constelações familiares, né? E compartilhar os efeitos, os benefícios e as contribuições que traz para a vida das pessoas, para as relações, para tudo. Um assunto bastante importante, né? E aí eu queria que você começasse então, explicando para os nossos telespectadores, o que exatamente é a constelação familiar. Para falar da constelação, na verdade, essencialmente ela é simples. Falar dela é que fica um pouco mais complexo, mas que quando a gente experiencia a constelação, vivencia essa prática, a gente reconhece de fato quanto ela é simples, né? E as transformações que são geradas a partir dessa experiência. Então, quem começou com isso foi o alemão Bert Hellinger. Ele construiu um corpo de conhecimentos, essa abordagem fenomenológica, e que hoje começou na Alemanha e, na verdade, se difundiu para todos os continentes, né? E o que seria a constelação familiar? Como que a gente pode tentar falar de uma forma muito simples, para quem nunca ouviu falar sobre constelação, o que seria isso? Ela consiste essencialmente em três leis, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E que quando a gente tem alguma doença, algum problema, alguma coisa que não anda, isso não dá repetição de padrões familiares, são muitas formas que se apresentam os conflitos, os contextos, que a constelação vem trazer as suas contribuições. E, geralmente, qual é o lugar mais precioso que atua a constelação? É no inconsciente familiar. Então, você falou aí em três leis, né? Que é o pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Aí eu queria que você explicasse direitinho, assim, por exemplo, no caso, então, quando a gente, digamos, desrespeita, né? Entre aspas, uma dessas leis, a gente provoca, de repente, alguns desequilíbrios no nosso sistema, na nossa vida, gerando alguns problemas e a constelação, então, pode atuar aí e resolver. Seria mais ou menos por aí? Sim, perfeito. Então, a primeira lei que é o pertencimento. Todas as pessoas têm direito de pertencer ao seu sistema familiar. Mesmo que tenha matado, roubado, seja lá qual foi o ato cometido, as escolhas que fez na vida, ninguém tem o direito de ser excluído. Só que as exclusões, por conta disso que aconteceu, gera para esse sistema e para gerações futuras, se isso não for visto dentro dessa abordagem, com esse olhar de inclusão, traz efeitos consequentes, bem danosos, se a gente não tiver essa visão, né? Então, não quer dizer que quem cometeu algum ato que não seja saudável, que ele não tenha que responder pelos seus atos. Responde sim, mas só que não pode ser excluído do sistema. Então, como que a constelação traz esse olhar para trazer essa inclusão no coração dessa pessoa, ou pessoas, ou questões que foram... Ah, não quero mais saber disso, não quero saber de fulano, morreu para mim. Tudo bem que eu posso ter posturas diante de muitos contextos, mas não a questão da exclusão, né? E aí, quando você fala exclusão, a gente pode, de repente, ter um caso assim em que o homem ou a mulher tiveram um filho fora do casamento, e aí esse filho é excluído, ele não participa da família, ele, digamos, é tratado como se ele não existisse. Você está se referindo basicamente, por exemplo, esse pode ser um exemplo? Pode ser um exemplo, abortos, né? Às vezes espontâneos ou provocados, ou mesmo numa relação entre marido e mulher, contextos de separação, luto, queira ou não, um dos dois, fisicamente, ele acaba não permanecendo num seio, num grupo de pessoas. Ele pode até não fazer mais parte fisicamente, mas ele faz parte dessa história, desse contexto, e a maneira de olhar, de trazer essa inclusão, respeitar o contexto que aconteceu, faz toda a diferença para um fluxo, para um desenvolvimento saudável, num aspecto emocional, físico, espiritual, na relação, né? A inclusão, ela traz muitas questões saudáveis, importantes, para o bom andamento de tudo. E a exclusão, que tipo de reflexos e de consequências que ela pode trazer para uma família? Uma questão muito importante, assim, simples, que a gente vê em muitas relações, numa questão de separação dos pais, o contexto de alienação parental, né? Dentro da lei, a lei vê, dentro de conteúdos ou maneiras de abordar isso, bem próprios na linguagem do direito, certo? E a constelação, ela vem trazer, mostrar, através de uma vivência, o efeito disso, quando isso acontece. Por exemplo, todos nós somos frutos do amor de um pai e de uma mãe, do encontro sexual do homem e da mulher. E a partir desse encontro da célula do pai e da mãe, que deu margem ao desenvolvimento dessa criança, que pode nascer ou não, né? Se configurou a relação pai e mãe, certo? Mas vamos supor que, após esse nascimento, ou durante, seja lá qual for a questão, houve uma ruptura desse casal. Pode ter sido em seguida, muito tempo depois. O que é que muitas vezes acontece? Eu não quero mais saber desse homem, dessa mulher, não vale nada, não faz... E aí entra um monte de contextos que podem ser os mais saudáveis, como também o contrário, certo? Quando um pai fala mal da mãe para um filho, o que é que está acontecendo? Ele está falando mal para o filho de 50% dele que vem da mãe. Então, emocionalmente, quando o pai fala mal da mãe ou vice-versa, às vezes o filho vai desenvolver inconscientemente, por amor ao pai ou essa mãe excluída, comportamentos bem fortes desse pai ou mãe excluídos. Então, assim, a constelação traz uma compreensão de uma dinâmica muito profunda que vai além do aparente, do que surge, e que traz muita paz. Nadia, explica para a gente agora um pouquinho com relação à segunda lei, que seria a hierarquia. A hierarquia, quem veio primeiro? Então, numa história familiar, os pais vêm primeiro. e na sucessão dos irmãos, quem vem primeiro? O irmão mais velho, o seguinte, e aí por diante, certo? Então, quantos filhos, às vezes, pela ausência dos pais ou do pai ou da mãe, às vezes, inconscientemente, ocupam o lugar do pai ou da mãe ou de um irmão mais velho, e isso traz profunda desordem e com efeitos bem impactantes em cada família, cada uma, às vezes, tem um efeito diferente, né? E, de modo geral, traz desordem na leitura desse sistema. E essas pessoas, um dos exemplos. Sim, e essas pessoas, possivelmente, vão enfrentar os mais diversos problemas na vida a partir daí. Seria isso? Isso. É que tudo fica mais pesado. Então, outro ponto muito importante das constelações familiares é reconhecer o meu lugar no meu sistema. qual é o lugar que eu ocupo na minha história de família, se eu tenho um relacionamento, qual o meu lugar nesse relacionamento, se eu sou a primeira mulher, segunda, terceira, quarta, ou vice-versa, parceiro, né? se tenho filhos, se tenho filhos de uma relação anterior, posterior, e dentro dos meus filhos respeitar essa hierarquia, né? É um jeito de lidar com essas dinâmicas familiares contextualizando onde eu estou. Isso é transformador, traz muita força e empoderamento para a resolução de muitos conflitos, e isso tanto numa esfera familiar como organizacional. A importância de eu saber o meu lugar. E a terceira lei, então, que é a lei do equilíbrio? A lei do equilíbrio entre dar e receber, dar e tomar. por exemplo, numa dinâmica familiar, os pais sempre dão mais pelos filhos para os filhos do que os filhos para os pais. Então, como que os filhos tomam todo esse contexto e seguem bem na vida, fazendo bom uso dos seus recursos pessoais? Porque encontrar um jeito de seguir bem, reconhecendo quem faz parte da família, é um jeito saudável de honrar os pais e os familiares que vieram antes. Então, quando eu reconheço o meu lugar, onde eu dou no equilíbrio de dar e receber nessas relações, isso tudo fica mais saudável. Na relação marido e mulher, é uma relação de equivalência entre pares que deve ser mantida. Qual é a minha porcentagem? 50-50, no sentido de responsabilidade para o êxito da relação. Então, sabendo o meu lugar, reconhecendo essas leis, eu começo a observar onde eu estou me perdendo. Estou fazendo mais, fazendo menos, e a gente vai encontrando a dosagem, o passo possível para equilibrar tudo isso. Sim, que maravilha. Olha só, a constelação familiar, ela é uma das 29 práticas integrativas em saúde que estão à disposição no SUS. Lá em Laguna, no sul do estado, essa técnica é oferecida de graça para a população pelo SUS. E a nossa equipe foi até lá para conhecer como é que é o trabalho que tem dado muitos resultados e tem ajudado muitas pessoas a equilibrar a vida emocional e também a resolver problemas, questões físicas. Dá só uma olhada. O Luiz Rodrigo procurou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Laguna para agendar consulta com um nutricionista e acabou conhecendo outro serviço ofertado pela unidade, a Constelação Familiar. Ele aceitou o convite para a prática. A primeira sessão foi em fevereiro. Depois disso, já aconteceram outros encontros e ele afirma que a prática tem ajudado muito na sua vida. Eu vim aqui e deitei nessa maca e no primeiro dia eu fiquei meio assustado do que aconteceu comigo. Uma forma de você se acalmar é uma forma de você colocar seus pensamentos em dia as suas atitudes bem dizer. E é muito importante, sei lá, eu pretendo não abandonar mais ela. A unidade de saúde oferece a Constelação Familiar desde 2019 para a população. Os atendimentos são individuais e a sessão inclui também outras terapias. Eu tento entender qual é a questão, o problema da pessoa, o tema seria. E aí, dali, eu oriento dentro das leis da constelação e durante a meditação eu já direciono também para esse ajuste da relação. E é bem efetivo, tem dado ótimos resultados de transformação mesmo nas relações familiares. Familiares na maioria dos casos tem questões profissionais também, tem questão bem diferente cada um vem com uma questão. Mas é bem maravilhoso, bem efetivo. A profissional conta que são cerca de 120 atendimentos por mês no município. Agenda sempre cheia. A procura tem sido cada vez maior, as pessoas estão mais conscientes dessa necessidade do autocuidado. E muitas pessoas me relatam diminuir o uso de medicações controladas, melhorar a qualidade de sono, melhorar a qualidade de vida em geral. O Rodrigo concorda e deseja que mais pessoas tenham acesso à terapia. Existe muita gente que tem um preconceito sobre esse tipo de atendimento, mas seria fundamental, extremamente importante ter a família brasileira, a comunidade, ter esse tipo de atendimento à disposição. Seria uma ajuda fantástica. Faz toda a diferença na vida das pessoas. a gente vê as pessoas entrando aqui cheias de problemas, de questões para serem resolvidas e sair feliz e sorrindo. Isso é bem gratificante. Nossa, que trabalho incrível que é feito lá em Laguna, no sul do estado, que a gente está mostrando aí pela reportagem da Michelle. E aí eu quero saber de você, Nádia, como é que funciona a constelação familiar? Como é que é a dinâmica? Ela é em grupo? É individual? Conta para a gente. Esses dois caminhos são possíveis. Quando é feito de grupo e que no grupo é trabalhada essa temática, as pessoas participantes do grupo podem ser um dos escolhidos para representar essa temática. E o conteúdo emerge de uma maneira muito impactante e transformadora. E pode ser feito de maneira individual. Pode ser usado bonecos, pedras, papéis, almofadas, vários recursos disponíveis para cada constelador conforme se sentir mais à vontade para fazer usar os recursos. E você trouxe aí alguns bonequinhos para mostrar para a gente, não é? Sim. Eu vou mostrar alguns que eu tenho aqui. E como é que funciona então, usando os bonecos? Então, aqui existem alguns bonequinhos são formas básicas, existem bonecos que são mais elaborados, mais sofisticados, cada constelador adota os recursos necessários para fazer o movimento que precisa. E aí você, vamos supor, o paciente ou a pessoa que vai até o constelador, né? Levando uma questão a ser trabalhada. aí como é que faz com os bonecos? Eles representam a família? Como é que funciona? Aí é que entra a questão do próprio constelador como facilitador que vai escolher os bonecos representando as temáticas ou pessoas conforme o assunto que vai ser trabalhado, né? Não existe uma regra fixa para cada constelação, mas existem movimentos essenciais que o facilitador está habilitado, tem condições de trazer essa questão à tona e os bonecos ajudam ou facilitam essa percepção do sistema. E é muito transformadora essa experiência. Sentir no corpo essas emoções vindo à toma, ganhando espaço para a liberação. É quando há a cura, então, quando a pessoa, no caso, ela leva um problema e ela consegue trazer para o consciente aquilo que estava no inconsciente dela e ela consegue, de repente, visualizar aquela questão e a partir daí é então que se dá a cura? exatamente. A gente vai na origem da questão do problema ou num ponto que começa a emergir todo um caminho de solução ou de dissolução desses emaranhados e tudo vai ficando mais leve para ser resolvido, para ser transformado, transmutado. Que maravilha! Nádia, a gente vai fazer uma pausa agora, nós vamos para o intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações para você sobre constelação familiar. A gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde e seguimos aqui o nosso bate-papo hoje sobre constelação familiar. Nadia, nós mostramos ali no primeiro bloco que a constelação familiar ela vem sendo cada vez mais usada por pessoas para resolver conflitos pessoais, profissionais, mas não é só. Empresas também têm buscado muito essa técnica, o poder judiciário também está usando bastante, ou seja, ela está sendo cada vez mais difundida, é isso? Sim, certamente. Se ela começou com o intuito de ser uma psicoterapia ou coisas para essas finalidades, ela ganhou, andou ganhando um campo que vai para todas as esferas de trabalho, seja na educação, no direito, na saúde, nas organizações, na história familiar, então ela ficou muito ampla. E eu faço parte de muitos projetos na minha cidade natal, que é Braços do Norte, são experiências exitosas em áreas distintas, mas com resultado muito bacana, inclusive esses projetos foram apresentados em congressos estaduais e nacionais, e o resultado foi muito legal. Eu posso citar algum deles, por exemplo, existe um projeto Metendo a Colher, que é desenvolvido no Fórum de Braços do Norte, para casos de medida protetiva, onde são atendidos vítimas e ofensores, agressores, o resultado está sendo tão impactante, tão positivo, e com a diminuição da residência tão grande, que toda a esfera dos promotores e juízes, e o conselho da comunidade, a gente está encontrando um caminho de estender, aumentar esse projeto, de forma que todos os envolvidos, que todos os casos que chegam, sejam atendidos com esse olhar, porque diminui o número de residência, cada um vai se dando conta desse lugar que ocupa, os efeitos dos seus atos, com uma consciência e simplicidade que é impactante, no próprio momento, ver o resultado. Tem como citar para a gente, um dos casos, por exemplo, claro, sem citar nomes, para que a gente possa entender na prática e efetivamente como é que o uso da constelação tem trazido benefícios e resultados? Sim, por exemplo, dentro de uma história de dor familiar, de uma história de luto, separação, exclusão, que já às vezes começa em gerações bem anteriores, às vezes são dores, alguém morreu, o próprio luto, as necessidades de sobrevivência, são contextos muito difíceis que nem sempre naquele momento foi possível comunicar essa dor, dizer, olha, estou sentindo isso, o que eu faço com isso? Se hoje a gente consegue ter, buscar recursos para se trabalhar nessas questões, antigamente não existia isso, e às vezes aquela dor silenciosa foi crescendo a partida de um filho ou de a morte de um familiar e o que que isso vai causando? Angústia, raiva, medos, que as gerações futuras vão simplesmente repetindo e muitas histórias de agressões passam repetições dos sistemas familiares que acontecem de forma leve ou de forma muito pesada, né? Então, quando a pessoa se dá conta disso, ela faz diferente, ela começa a olhar diferente e fazer diferente, tanto por ela como para gerações futuras que são filhos ou mais, se isso... Ela quebra um padrão, ela quebra um padrão. Então, por isso que é tão apaixonante que a gente começa a olhar isso e quer levar para tudo, em todas as esferas da vida, né? O outro projeto que eu faço parte se chama Despertando Talentos, que são para jovens em cumprimento de medidas sócio-educativas. Então, esse projeto eu levo à arte, que eu sou artista plástica também, e levo esse olhar sistêmico das constelações e o que que emerge disso, né? Entre tantos resultados, as novas perspectivas de vida para esses jovens, bem como o número de reincidências, eles vão olhando as responsabilidades dos atos, né? Um outro projeto que eu faço parte em Bras do Norte são de constelação no SESC, que é o Centro Especializado de Práticas Integrativas do Município. A partir de um evento do alto índice de suicídio no município, foi entre as ações do Conselho Municipal de Saúde, o Conselho da Comunidade, a própria comunidade e outros profissionais participantes, a gente encontrou no ano de 2017 caminhos para tentar conter esse movimento, onde eu trouxe para o município essa visão sistêmica, inclusive um profissional da Hellinger Schur, que é a escola Hellinger no Brasil, se disponibilizou voluntariamente para vir dar uma palestra para a comunidade mostrando os efeitos, os benefícios, se chama até a palestra Contribuição das Constelações Familiares para a Saúde das Famílias no Século XXI. A partir desse movimento, todo o Conselho e todos os participantes decidiram instaurar começar a desenvolver esse trabalho no município e se os casos existiam na faixa de 17 ou 19 casos por 100 mil habitantes, em 2018, reduziu para um e 2019 para dois. Nossa, que incrível! Isso. Em 2020, esse projeto foi apresentado no terceiro, é uma amostra que existe em São Bento do Sul, que é onde são apresentadas as práticas exitosas dos municípios. Esse projeto ficou entre os 20 selecionados para ir para a etapa nacional. Aí veio o Covid, não foi possível, mas, assim, olhando para todos os contextos que eles traziam, olha o impacto de redução, é muito significativo, né? Então, a importância de levar isso para a prática do SUS, se ainda muitas práticas não são financiadas dentro das práticas integrativas, mas a importância de as pessoas conhecerem, sentirem, então, a importância da imprensa, de vários meios, né? Públicos e privados mostrarem na prática essas possibilidades como complemento de saúde, tanto na esfera física da doença mesmo, emocional, em todos os sentidos possíveis e das relações, né? Nossa, trabalhos maravilhosos, muitos resultados, muitos benefícios, com algo que é simples de fazer, porque você não precisa de uma grande estrutura, não é mesmo, Nádia? E aí, também, assim, a gente vê que, muitas vezes, os resultados, eles vêm por meio de uma sessão, Isso mesmo. Sim. Onde a constelação é diferente da psicoterapia. A psicoterapia é preciso mais encontros, enquanto que uma sessão de constelação, ela traz impactos gigantes para a história pessoal e familiar. Claro que a pessoa pode buscar mais constelações, né? Mas vai fluindo no decorrer de ir olhando para tudo isso, né? Para cada conflito, seria uma constelação. Digamos que eu tenha um conflito pessoal, eu vou lá e constelo para aquele conflito especificamente. se eu tenho uma questão profissional, eu vou lá e faço a constelação para aquele problema, né? Nádia, seria mais ou menos isso, né? Sim. Quando a gente vai fazer uma constelação, é importante a gente ter um tema. É como se fosse uma porta de entrada, né? Para a gente entrar nesse sistema e ver qual a melhor contribuição que emerge disso tudo, né? A gente vai fazer uma pausa agora e vamos ter aí um depoimento, né? Mostrando como é que é feita a formação de consteladores. Olha só. Importante é que a gente possa olhar para essa terapia com toda a sua base científica, porque ela não é algo que surgiu, né? Que alguém intuiu e trouxe. Sim, houve uma observação, tanto que o idealizador, o sistematizador da constelação, ele foi fazer o quê? Uma observação empírica. foi a partir da observação, mas ele sistematizou isso tudo. Então, a partir da sistematização é que se formam os consteladores. Eu posso ler um livro e constelar? Pode ler o livro. Agora, constelar precisa da formação. Para isso, o observatório catarinense, né? das práticas integrativas e complementares da saúde, tem na sua base, então, a oferta desse curso de formação para a constelação. Quem que pode participar dele? Todos os profissionais que hoje estão atuando no sistema único da saúde. Por que que está voltada para esta, para este perfil de profissionais? Porque, a partir do momento em que o sistema único de saúde brasileiro olha para as constelações, olha para as FICs, na verdade, para as práticas integrativas, dentre elas nós temos a constelação abre esta possibilidade para que nós possamos trazer. Como já foi dito pelos meus colegas anteriores, a constelação, ela tem esta propriedade de poder avançar em alguns campos aonde as outras terapias não necessariamente conseguem. então a formação ela vem para dar este corpo teórico, para dar este embasamento, este cabedal de conhecimento que se precisa para se colocar à disposição deste campo, olhar para este sistema e conseguir respeitar as dinâmicas que ali estão colocadas. Então a constelação ela vem nos convidar para olhar para a vida. E o sistema único de saúde me parece que também olha para a vida. e quando ela traz as práticas integrativas complementares em qualquer uma das suas práticas, neste caso a constelação, ela faz esse convite vamos olhar para a vida. Então se você sentir e como é que a gente sente a constelação e o mágico dela é isso, a gente sente no corpo, assim como a doença, a dor física ela está localizada, a constelação a gente também sente no corpo. E como é que eu sei se eu senti esse chamado da constelação? É quentinho no coração. Você ouve constelação e como se algo mexesse dentro de você. Importante também salientar que este curso está sendo elaborado. Ele vai ser oferecido a partir do Observatório Catarinense de Práticas Interativas e Complementares em Saúde. nós ainda estamos elaborando datas, ainda estamos elaborando a quantidade de pessoas por cada turma, mas sim ele vai ser ofertado a partir do laboratório de forma gratuita. Assim como já é hoje pelo próprio observatório a oferta dos cursos de formação de reiki de nível 1 e nível 2. A primeira turma já está em andamento. Então, posso dizer assim, sejam todos bem-vindos, é um privilégio estar nesse movimento e fica o convite. A gente viu aí, Nádia, a questão da formação dos consteladores e aí é muito importante a pessoa na hora de buscar um constelador familiar que ela procure realmente um profissional habilitado para isso, certo? Sim, com certeza. Isso precisa uma seriedade de profissionalismo muito muito comprometimento em lidar com essa história familiar e, na verdade, quando a gente vai fazer uma formação em constelação, eu preciso olhar para mim primeiro, né? Então, se eu mudo, tudo muda. Então, isso é um convite, é um pedido, é uma expressão do meu coração, porque quando a gente se olha com amor naquilo que a gente quer transformar, a gente, do nosso lugar, vai transformando muito, vai fazendo muito, né? Então, que todos possam buscar isso como um caminho de autoconhecimento, autocuidado, transformação pessoal e saúde em todas as dimensões da vida. Nádia, que pena o nosso tempo está terminando, né? Tantas coisas para conversar, porque a constelação familiar, ela é bastante profunda, né? Eu fico muito grata pela tua participação, por dividir tantos conhecimentos, por vir aqui mostrar um pouquinho dessa técnica tão fantástica que tem trazido aí tantos resultados como você mesma falou. Muito, muito obrigada. Rafaela, eu agradeço a oportunidade por compartilhar contigo e com todos os ouvintes, todos que estão participando, assistindo, sobre isso que é tão transformador para as vidas das pessoas. Muito obrigada. E o nosso Saúde, então, vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela audiência e lembrando que no próximo programa tem mais entrevista da série especial sobre as PICs, práticas integrativas e complementares oferecidas no SUS. Até mais! e aí Legenda Adriana Zanotto